Tá liso não, tá sabão Explorando o nosso Nordeste É bocada, meu filho Galera, olha isso, galera Essa paixão, patinação A Iveco 480 Mas vai No bloqueio, lá vai É, meu filho A Iveco 480 Patinou ali, bloqueou, lá foi, meu filho A Iveco 480 Patinou ali, bloqueou, lá foi, meu filho Olha isso, galera Olha essa patinação aí, galera Galera, é lama, viu? É lama, muita chuva Ele vai Olha isso, galera Olha a pressão Não tá liso não, tá sabão Vai, vai Olha a bocada aí, galera Do canal Vial É chuva É chuva É lã Fechando Fechando Vai vendo, hein? Agora vai Com a ajuda Com a ajuda Da rastela Ali vai Olha isso, galera Esse vídeo Vai tá o nosso canal arriscado Até estourar o pneu Galera, é bocada Vai ter que pedir ajuda De mais uma Mais um reforço Vai ter que pedir Mais outra força bruta Viu, galera? Vai ter que vir Mais outra força bruta Pra fazer Vamos lá Ele vai Que aí tem força Ele vai A ajuda A rastela Ali vai Olha aí Olha o flagrante Aqui, galera É pressão Tá liso não Tá sabão Explorando o nosso Nordeste É bocada Meu filho Adrenalina No canal Vial Você pensa Que é fácil, é? Não é fácil, não No canal Vial Não é fácil, não Ou é desenrolado Ou não é Vai tentar Mais uma vez Olha aí Galera, que coisa linda Esse flagrante Agora sim A ajuda da rastela ali Ali lá Começando Aí Vai ou não Vai ou não? Vai Rapina Tá liso igual sabão Galera Muita chuva É bonito demais Vão galera O trabalhar Dessas máquinas É bonito demais São os guerreiros É os guerreiros Do canavial Galera Olha aí Que coisa linda É Que coisa linda É Que coisa linda Pressão É uma laminha que tem aqui galera Que não tá lisa não, tá sabão É uma laminha que tem aqui É uma laminha que tem aqui